Melhor IPTV do mercado. Pessoal, nesse vídeo aqui, vim trazer pra vocês aí a melhor IPTV do mercado que está tendo atualmente, tá galera? Tá muito difícil de conseguir IPTV atualmente em 2024, então eu vim trazer pra vocês aqui a melhor IPTV do mercado que eu estou utilizando aí já há algum tempo agora esse ano, tá bom pessoal? Eu lembrando pra vocês que eu estou regravando esse vídeo aqui, eu estou gravando novamente ele, porque eu gravei um vídeo passado, mostrei a IPTV por dentro, mostrei ela funcionando e o YouTube foi lá e ó, tirou o meu vídeo, acabou dando corte no meu vídeo, não consegui mais subir, não consegui mais subir esse vídeo, tá pessoal? Então eu vou regravar esse vídeo aqui, falar pra vocês sobre essa IPTV, pra vocês estarem vendo como essa é a melhor IPTV do mercado atualmente, tá galera? E bom pessoal, vou contar aqui a minha experiência que eu tive com outras IPTVs que eu já utilizei, outras IPTVs que me deram apenas dor de cabeça, gasto de dinheiro e vou falar pra você porque que essa é a melhor IPTV do mercado e porque que você está perdendo dinheiro aí utilizando qualquer outro IPTV por aí, tá bom? Bom pessoal, já utilizei IPTV gratuita, essa aí a gente já descarta de primeira, porque a gratuita, ela até funciona por alguns dias, mas depois ela acaba dando problema, travando bastante, dando erro e acaba que não dá certo, tá? Então é a IPTV gratuita, a gente já descarta. A segundo tipo de IPTV, é aquela IPTV que você paga mensalmente os seus 40, 50, até 60 reais por mês, isso acontece mais tradicionalmente, tá? Até 60 reais por mês pagando no IPTV. Quando a gente vai ver no final do ano, o quanto a gente pagou por ano nessas IPTVs, dá mais de 500 reais ali, pagando uma porcaria que realmente não funciona, que fica travando, que dá problema, suporte ou nível. E eu trouxe pra você nesse vídeo, uma IPTV que eu estou utilizando, já tem mais de 3 meses, é uma IPTV que tem um suporte muito bom, eles atendem corretamente, tudo certinho. Uma IPTV que não dá problema, nesses mais de 3 meses que eu estou utilizando, eu não tive nem nenhum problema pessoal com travamento, não tive problema com queda na hora de tu assistir no jogo, então nunca tive problema com esse IPTV. Por isso que eu digo que essa é a melhor IPTV, porque eu já testei outras. E quando eu entrava em contato, falavam que podia ser minha internet, podia ser meu cachê, e aí eu limpava o cachê, a minha internet não podia ser, porque tem mais de 600 megas, então isso aí não colava, e aí o suporte era horrível pessoal. E até que um dia pessoal, eu acabei encontrando essa IPTV que eu vou estar falando pra vocês, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, o site dela, pra você olhar depois que acaba esse vídeo, tá? Encontrei essa IPTV e eu achei muito boa, por quê? Primeiramente porque ela tem muitos conteúdos, tem mais de 40 mil conteúdos, não é conteúdo desatualizado não, é conteúdo super atualizado, por exemplo, saiu ali na plataforma vermelhinha, que a gente conhece, né, a famosa, saiu ali um filme, passa poucas semanas e já está nessa IPTV, então é muito rápido mesmo ali a atualização dela, tá pessoal? E às vezes ela tem atualização e tudo mais, você tem que esperar atualizar tudo bonitinho, depois que atualiza você pode estar voltando a assistir os seus filmes, as suas séries tranquilamente, tá pessoal? Então essa na minha opinião é a melhor IPTV do mercado atualmente, tá? Ela é muito rápida pra atualizar os filmes, tem mais de 40 mil conteúdos, mais de 3 mil canais, entre esses canais estão os canais abertos, os canais fechados, os canais gringos também, tá? Também tem bastante tipo de conteúdo, culinária, corrida e o herói de tudo, pessoal, que dá pra você assistir o jogo ao vivo, o futebol ao vivo ali no domingo, no sábado, tranquilamente, que não fica caindo o sinal, não fica travado, pessoal. Então na minha opinião, essa é a melhor IPTV, só que você tem que tomar um certo tipo de cuidado, ela é tão famosa e tão boa que acabaram surgindo alguns golpistas aí do mercado, e eles fazem o quê? Eles fazem ali um site falsificado, um site parecido com um site oficial, coloco pra você em análise, você clica e acaba ou perdendo o seu dinheiro, não ganha o acesso, ou você tem o seu cartão de crédito clonado, então toma cuidado com isso, não cai nenhum desse tipo de golpe, tá? Eu vou deixar o site oficial pra você aqui embaixo na descrição, no comentário fixado aqui embaixo, esse é o único site verdadeiro onde você não vai cair em golpe, você não vai perder dinheiro, e você vai ter acesso ao seu melhor IPTV do mercado atualmente, tá? Vou deixar o linkzinho aqui embaixo na descrição, no comentário fixado, beleza? Tamo junto aí, falou, até a próxima.